Por que que o canal já está quase duas semanas sem vídeo? Bom galera, era volta às aulas né, até duas semanas atrás, todo mundo estava de férias E nas férias, a primeira semana sim eu tirei férias de tudo, até de roda, praticamente dormi e olhei TV E na segunda semana eu lembro que eu postei vídeo quase todo dia né, vídeos de notícia de Batman e mais algumas coisas Gameplay que no canal está em falta, eu estou ligado Mas calma, com o tempo eu quero trazer isso de novo, só que qual que é o outro problema? O problema é que agora, já comentei isso em outros vídeos né, que antes a partir das 3, 4 horas da tarde Até as 6 horas eu ficava praticamente sozinho e nada para atrapalhar a gravação né, eu podia ficar gravando vários vídeos O que era muito bom, só que agora eu não posso É... aconteceu algumas coisas e... Isso, desculpem a palavra, mas não interessa a vocês O importante é que eu estou praticamente sem tempo para gravar Agora que eu consegui um tempo, tá Agora que eu achei esse tempo aqui para gravar, eu espero que seja o suficiente E... bom galera, então é isso Ah tá, não sei se vocês conseguiram escutar, mas ok Ah tá passando um avião aqui, puta merda Mas tipo, não é avião normal, é aqueles aviões que ficam girando o troço na frente e tal Se passa baixinho, é, essa porra aí Tá, então é isso aí galera, beleza? Então eu estou praticamente sem tempo para gravar vídeo Então eu não sei como que eu vou fazer para levar o canal a partir de agora Tá, foda Mas, bom, vamos ter um cachorretinho do foda-se Ah, bom, o vídeo aí, vocês já viram, é, várias notícias, né Eu vou atualizar todos esses dias aí que eu fiquei Ahn... sem postar vídeo Até domingo, tá Até o dia de domingo, que foi dia... Ahn... Que foi dia 8 Não, foi dia 11 Eu vou atualizar vocês sobre as notícias até o dia 11, certo As notícias a partir do dia 11, ou seja, dessa semana Eu já estou fazendo um próximo vídeo, certo Não estou gravando ele, mas eu já estou elaborando o texto Com as notícias para atualizar vocês direto, certo Então, desculpem, eu tenho que fazer esse vídeo longo, beleza E, bom, esse vídeo aqui está dividido em 7 Ahn... é, em 6 Eu tinha preparado 7 notícias Mas... eu vou falar só 6, porque a sétima notícia é um vídeo de... somente de adição Então, eu vou fazer ele separado e eu consigo trabalhar melhor ele para vocês, beleza Então, eu vou falar aqui 6 notícias, certo Bom, a primeira notícia é sobre o Black Mask Challenge Maps, né Os mapas Challenge do Black Mask A GameStop anunciou conteúdos exclusivos para quem fizer a pre-order do Batman Arkham Origins Aparentemente, quem fizer a pre-order na GameStop vai ganhar a DLC do Deathstroke E também vai poder jogar mapas do Black Mask no modo Challenge Ou seja, vai ter mapas do modo Challenge exclusivos E... está prometendo ser com uma temática, assim, do Black Mask Né? É o que disseram Então... Ai, sério, velho Bacara Lembrando que o Black Mask não é jogável Isso entregou várias pessoas Porque estava escrito como... dando a entender que o Black Mask seria jogado, né Mas não Ele não é jogável É... vamos para o próximo Agora eu vou falar sobre o Mad Hatter Né? O Chapeleiro Louco Seguinte, galera Confira a descrição desse vídeo, certo Deem uma olhada aí Porque é o seguinte Aqui sobre o Mad Hatter eu vou falar spoilers do jogo Eu não vou, tipo, por exemplo, entregar o ouro, certo Porque além de eu ter resumido muito bem isso para não entregar o ouro Eu ainda tirei fora várias partes Porque... eu vou falar, vou dar spoiler Mas eu também não queria estragar a surpresa de ninguém Como eu mesmo acabei estragando a minha, né Mas... fazer o que? Eu... tecnicamente não me importo Mas... quem não quiser o spoiler Nada Eu vou fazer o seguinte, tá Eu vou deixar ali na descrição O tempo em que eu paro de falar essa notícia Daí você vê ali o tempo e avança o vídeo, beleza? Então bora lá Seguinte Agora eu vou falar alguns possíveis spoilers E então... É que eu tava falando coisa que eu não escrevi aqui na folhinha E daí eu comecei a ver a folhinha Só que o que tava na folhinha era o que eu tinha falado Então... ah! Deixa eu continuar aqui Bom... a official Xbox Magazine USA Revelou que o Mad Hatter será parte do Most Wanted Side Mission O Most Wanted é o modo onde a gente vai caçar os outros inimigos que não fazem parte da história principal No Arkham City um exemplo é o Raider Opa... 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 é o Riddler Já voltei Tá brincadeira, vamos continuar Então o exemplo do City é o Riddler E agora o Mad Hatter vai ter uma grande aparição no jogo diferente de sua breve aparição em Arkham City Que foi aquela side mission bem... bem ruimzinha, digamos assim, né? A gente só enfrentou uns capangas, etc Obcecado pela história de Léo e Scarrow Alice in Wonder Woman Mad Hatter sequestra uma jovem que para ele é a encarnação de Alice Aff... esse cara é louco demais Mas... ok, né? Assim como em Arkham City Jarvis vai poder usar o controle de mente no Batman Fazendo ele ver uma estranha e inquieta Wonder Woman Um local obscuro cheio de armadilhas Torres em ruínas E ilusões de pesadelos É... como eu havia dito, né galera? Tem muito mais coisa sobre as missões do Mad Hatter Porém, eu não vou falar tudo aqui, né? Pra não perder a graça pra vocês Se vocês quiserem saber tudo Deixem aí nos comentários Eu faço um vídeo especial do Mad Hatter Beleza? Ahn... e bom Agora vamos pra próxima notícia Que eu vou falar sobre o Multiplayer Tá, até agora o que a gente já sabe Vai ser o modo 3 vs 3 vs 2 Que seria chamado de Invisible Predator Online Ahn... os jogadores vão jogar no modo Stealth Como Batman e Robin Ou como Super Villain Elite Que é com os 3 capangas do Joker ou do Bane, né? Ahn... o Robin, tá? Que a gente viu no trailer É o Dick Grayson Que aparece como Nightwing Na DLC do Arkham City A aparição dele foi confirmada somente para o Multiplayer Beleza? Ele não vai aparecer na história do Arkham Origins Só no Multiplayer, beleza? O Batman e o Robin vão ter todo o arsenal de Dadgats É isso aí Ahn... dos outros jogos Enquanto os capangas terão armas, né? Então... A gente vai jogando como Batman e Robin Vai ter todos os Gagdats Ai, essa palavra aí Vão ter todos os Gag... Gagdats Isso Gagdats Ahn... e nós capangas Nós não, né? Quem estiver jogando de capanga Ali vão ter 3 cap... 3 pessoas jogando como capanga E mais 3 como outros capangas Vão usar armas Ahn... Batman e Robin terão acesso ao Detective Mode por tempo ilimitado Enquanto os capangas terão Enchanced Vision Que funciona com bateria recarregável Pode ser facilmente mexidos Mexidos... eu quis dizer, tipo... A gente vai poder desabilitar Pelo menos foi o que eu entendi disso, né? Pra controlar o Bane ou o Joker Tá? Que até agora são os 2 únicos super vilões confirmados Ahn... Será da seguinte forma Durante o momento da partida Uma porta irá acender luzes E o primeiro que chegar lá Controla um dos 2 Dependendo de sua gangue Por exemplo Se você fizer parte da gangue do Bane Você vai controlar o Bane E se for da gangue do Joker Você controla o Joker Eles terão apenas uma vida E se o Bane ou o Joker Capturar o Batman Ou o Robin Terá tipo um final kill Tá? Como por exemplo O Bane capturou o Batman Daí ao invés de Tipo Só matar ele Vai ter uma animação dele Quebrando a coluna do Batman Entendeu? Eu achei isso... É... É... Nada demais Mas... Bem legal Um dos mapas do online Vai ser a prisão Blackgate E durante uma demo privada do multiplayer Alguns dos menus eram Arkham Credits Store E Consumables O Warner Bros. confirmou Que tem vários Outros elementos Outros skins Como o uniforme do Tyrion Drake Para o Robin E também outras eras Armas E outros adicionais O que infelizmente Para nós Provavelmente Vai ser tudo Por DLC Essas coisas aí De skin Skin já é por DLC Nenã Tem uma ou duas Que a gente vai liberar Jogando Eu sei que tem uma Que é fazendo 100% do jogo Eu não lembro Qual que é Agora Para usar A skin do team Para o Robin Vai ser por DLC E depois Mapa Vai ser por DLC E quando o game Ganhar algum prêmio No videogame Oboards Eles lançam A versão completa Essa é uma Realidade Bem feliz Para nós Gamers Mas Mesmo assim Eu vou tentar Trazer todos Esses DLCs Para você Aqui no canal Continuando Rumores do site Kotaku.com Apontam que Outros vilões Também estarão No multiplayer Como por exemplo Black Mask O Killer Croc Far Fly Deadshot Deathstroke E algum personagem Elétrico Eles não especificaram Qual Mas Eu pesquisei E eu descobri Que pode ser O Maxi Dius O Electro Electro Trocutioner Cara Falando umas coisas Assim meio lenta Muito engraçado Pode ser o Electro Trocutioner O Live War E Nenhum desses rumores Foram confirmados Pelo Warner Bros Agora uma triste notícia Sempre tem que ter Sempre Sempre O Wii U Tem que ter Uma infeliz Duma notícia Em algum vídeo De notícia Interessa Sempre tem Bom E a notícia Da vez É que o modo Online Vai estar Disponível Para PC Playstation 3 E Xbox 360 No lançamento Do jogo Em 25 de outubro Tá chegando Isso mesmo galera A versão do Wii U Wii U Não vai ter Multiplayer Porque a equipe Tá fazendo Multiplayer Focado nas plataformas De maior audiência E O de jogo Digamos que vai rodar melhor Eles não Eles ainda explicaram Que não é que o Wii U Vai ter um jogo Inferior Eles disseram Que a qualidade Gráfica É a mesma Né Até porque o Wii U Realmente tem Capacidade Para isso Eles falaram Que a qualidade Gráfica É a mesma O que muda É que A conexão Do Wii U Parece que não É muito boa Para o modo Multiplayer Continuando Galera Agora eu vou falar Sobre alguns personagens Da história Sem spoiler Tá Bom Mad Hatter Eu já falei Dele aqui No vídeo E vocês já viram Essa foto Que tá de fundo Mais cedo No vídeo Só esqueci De acrescentar Que esse é O novo look Dele A nova aparência É como ele vai ser No Arkham Origins Harvey Dent E Doctor Strange Na build Do Black Mask Em francês Diz que o Harvey Vai aparecer No distrito Atorny No jogo Antes de se tornar O Two-Face Certo Então ele vai Provavelmente Ele vai aparecer No Arkham Sem ser Two-Face Mas como O político Harvey Dent O Yogo Strange Foi mencionado Como psicólogo Do Alberto Falcone Na prisão Blackgate Algumas pessoas Falaram Que o Harvey Que o Harvey E o Roman Black Mask Sem a Máscara Nossa Eu falei embromado Ali Black Mask Sem a Máscara Nossa Aparece no trailer Do Copperhead Certo Daí Já já Eu vou deixar rolar Uma edição Que eu fiz Pra vocês Verem E essas coisas É A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que você fez comigo? Não irão? Não vai aparecer no jogo, sou a mesma pessoa Não vai aparecer no jogo E a Harley Quinn Durante o trailer do multiplayer possível ver a palavra Harley Provavelmente mostrando que ela estará no game Uma breve confirmação O que você faz isso? Por que eu faço tudo eu mesmo? Fire! Eu peguei! Fire! 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 Bom galera, agora eu vou falar sobre o Batman Legends Skin Pack É um pack com alguns Batsuits Alternativos, são eles O Long Halloween Batman O Trickier Batman O Earth 2 Batman E o Batman Dark Knight of the Round Table Que são esses aí que vocês estão vendo Beleza? E a edição de Comissionador Oficial foi anunciada Sim galera, aquela foto que eu trouxe De análise até Foi um vídeo bem ruim Até porque eu tava sem tempo pra editar Só botei os inscritos ali e foi Bom Bom, aquela edição especial Não era confirmada Mas, como vocês podem ver aí nessa foto É bem parecida com a outra Então A Warner Bros. anunciou que a edição especial da UK Será quantidades limitada A versão 3D Metal Pack 3D Metal Pack Exclusiva Quero voltar Quero trazer vários vídeos pra vocês Eu ter que terminar a série Eu tô pensando no meu presente de fim de ano Se eu passar Todo mundo recebe Normalmente um presente caro por ano Que é normalmente sempre no fim Ou de aniversário Ou de aniversário Bom, isso vai de cada família Eu mesmo me acostumei A sempre pedir o meu presente mais caro no fim do ano Mas isso vai de cada um E Bom galera, como a gente tá com essa triste confirmação de que A probabilidade De não ter Edição especial aqui pro Brasil Eu tô vendo aí Com os contatos Lá dos Estados Unidos Pra comprar Essa edição, né Por exemplo, eu compraria Enviaria pra eles Eles me enviariam Então eu tô vendo Só que Se eu não conseguir Comprar essa edição especial Ou se eu não conseguir pegar do Batman Eu vou tentar pegar do Assassin's Creed Se também não conseguir Então Daí eu vou pegar Eu vou pensar Porque Assim Eu quero Querer o que era Agora Se vale realmente a pena Pra mim Ainda Que tem um canal pequeno Pegar uma placa de captura HD Eu tô pensando É o gato Que tá com um preço Não barato, né Mas Razoável Tá na faixa dos 500 reais E com isso eu ia poder terminar Eu não ia nem terminar aquela série do Batman Arkham City E começar outra Já em HD Full HD No caso, né Ia pegar Vários jogos Que eu tenho ali E regravar E me place deles Pra vocês E tal Então É uma coisa assim Que eu gostaria de adquirir Uma placa de captura Agora Pra mim Vocês tem que ver Que meu canal é pequeno Que eu não sei se isso aqui vai dar certo Eu faço por hobby Se der certo Alguma hora Por causa do Batman Por exemplo A palavra certa não é bem essa, né Mas Explodir o canal E por exemplo Começar a chegar várias pessoas Aí eu sou obrigado A investir nisso De momento Eu acho Que não é necessário Agora Se eu não conseguir Comprar O que eu realmente quiser Essa é a minha opção É a placa de captura Então Eu sei que vai ser um investimento bom E que Eu tenho ganhado Vários inscritos aí No último tempo Por causa do Batman E eu sei que se eu tiver Uma placa de captura HD E aumentar o meu nível De qualidade De imagem Eu sei que eu vou conseguir Muito mais E vou ter mais chances Aqui no YouTube, né Que ultimamente não tá muito fácil Mas Fazer o que, né Essas coisas são caras Há Essa semana eu tive uma notícia muito boa Que a Al Somnus TV, né A minha network Veio pro Brasil Então Agora Eu tenho suporte em português E Bom galera Então É isso aí Esse foi o vídeo Certo Aqui no final Dei uma conversalhada Super saiada Com vocês E Eu queria agradecer a todos Pela atenção Ahm Comente aí o que você achou Sobre essas notícias E Ahm Deixe seu gostei Comente Adicione o vídeo aos favoritos Compartilhe com os amigos Desculpem por tudo E Falou Fui